Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte rapaziada, vou confessar pra vocês, eu tô vendo uma série, na realidade eu tô revendo, né? Não sei quem já viu aí, Suits, tem na Netflix. É a história de dois advogados assim, e é muito legal. O que me pega na série de verdade é a busca deles por soluções ali, em alguns casos de direito que são mais complicados. Eles vão sempre na brechinha ali pra entender como conseguir superar os adversários deles no tribunal. E isso me inspira muito pra começar a analisar o jogo de maneira mais ampla, pra entender como o Atlético pode superar os adversários dentro de campo. E a gente analisando bem minuciosamente a equipe da LIDU, eu cheguei numa conclusão, numa conclusão bem, 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 bem legal. Algo que a gente não tá comentando, mas o placar em vantagem dos caras, 1x0 pros caras, pode ser uma vantagem pro Atlético. O Atlético precisa saber aproveitar essa carta na mão, o Atlético precisa saber jogar mentalmente contra a LIDU. Mas se conseguir, meu amigo, se conseguir, acho que a gente pode botar ele contra a parede e começar a socar assim, sem dó, nem piedade. Então peço que venham comigo pra entender essa história toda. Mas antes a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, Instituto Arranobar, Que Hora do Consórcio, Wagner Luiz Guimarães. Todos ajudam demais no canal. Se você tá precisando aí de um corretor e um consultor imobiliário, não tenha dúvida. Wagner Luiz Guimarães é o seu nome pra te ajudar em qualquer parte desse cenário. Beleza? Tamo juntinho? Show? Anotaram a dica? Então vamos pro vídeo. Por que eu tô falando que a vantagem da LIDU pode ser uma vantagem pro Atlético? Gente, existem vários fatores dentro do jogo, né? Fator tático, fator técnico, fator mental, fator físico. A gente vai falar mais desse fator mental aqui. E voltando um pouquinho dentro da própria Copa Sul-Americana, quando a LIDU vai enfrentar o Grêmio. Explicando pra vocês o contexto do jogo contra o Grêmio. LIDU e Grêmio, Casablanca, Quito, primeiro jogo, 1x0 Grêmio. O Grêmio faz o gol com o Léo Pereira. LIDU pressiona mais 76% de posse de bola, 18 finalizações no gol. Sabe qual é o recado que esse jogo dá? Vocês sabem qual é o recado que esse jogo dá? Que a LIDU vai fazer o gol quando ela quiser no outro jogo. Porque a LIDU pressionou, porque a LIDU conseguiu afundar o Grêmio e criar muito mais chances do que criou contra a gente. A diferença de superioridade que a LIDU conseguiu impor contra o Grêmio e contra a gente, mesmo perdendo, é um absurdo. O Atlético competiu. Muita gente ficou chateada que o Atlético no celular de trás. Muita gente ficou chateada que o Atlético tava realmente muito acuado. Mas, cara, o que eu posso falar pra vocês é que a LIDU teve um trabalhinho ali. Aquele contra-ataque do Terence poderia ter saído o gol. A LIDU teve muito trabalho pra criar chances. O Bento faz duas defesas e cita o gol. Quanto ao Grêmio foram, sei lá, quantas chances. E sempre lembrando, primeiro jogo, a LIDU perdeu pro Grêmio. Mas é o famoso recado que a gente sempre acha que não funciona, mas funciona. O recado que cada jogo nos dá é muito importante, sabe? E o Grêmio deu um recado de fragilidade. O que que aconteceu? A LIDU veio com a cabeça boa pra Porto Alegre. Toma o primeiro gol numa falha absurda do Gabarini. Mas em nenhum momento, até mesmo no jogo de Porto Alegre, você viu uma LIDU morta. Sempre uma LIDU criando, sempre uma LIDU muito dominante, sempre uma LIDU sendo muito protagonista do jogo. E ela se sente muito confortável, até mesmo com 2x0 nas costas. Ele vai buscar os 2x2 e se classifica. A questão é o que o Atlético precisa aproveitar e o que o Atlético precisa se impor. Beleza, a LIDU tá vindo com 1x0 pra cá. Imagino que os caras estejam mais confortáveis. Imagino que os caras estejam menos com essa ânsia de vamos virar, vamos mostrar que time a gente é. Porque no futebol tem muito isso de calar a boca. No futebol tem muito isso de vou provar quem eu sou a qualquer custo. Não necessariamente sempre é assim, não. Sabe? Se você dá uma vantagem, tu vai elevar o nível de confiança, aí que entra a parte do Atlético, aí que o Atlético precisa ser muito inteligente e não pode falhar nesse momento. Sabe? Não pode falhar em momento nenhum, mas nesse momento, pensando nesse jogo mental, o Atlético precisa entender que a LIDU vem mais relaxada, e o resultado permite isso pra LIDU, e agredir desde o primeiro minuto. Os 20 primeiros minutos de jogo são essenciais pro Atlético passar pra LIDU e pra própria torcida quais são as reais intenções do jogo, quais são as reais intenções do Atlético em se classificar ou não se classificar. Porque é óbvio que o Atlético quer se classificar, mas às vezes a condição que o clube tá de um enfraquecimento muito grande nos últimos jogos, por causa das saídas, de uma falta de confiança, às vezes pode não conseguir. Mas eu tenho certeza que vai ser trabalhado, e já vem sendo trabalhado ao longo da semana, essa parte de motivação, relembrando momentos históricos, motivando, sabe? Então, é muito importante a gente deixar isso muito claro. Muito importante a gente deixar isso muito claro. Não é a LIDU que vai ter que correr atrás agora. A LIDU vai ter que proteger a vantagem. Em algum momento, quando se protege a vantagem com uma defesa frágil que a LIDU tem, agora falando um pouquinho do time da LIDU, muito bom lá na frente. Muito bom mesmo. Se eu pudesse, eu traria a maioria dos jogadores que a LIDU tem na sua linha de ataque. O Rúlio, o Amarilha, todo mundo. Mas atrás é um time frágil. A gente sabe os pontos fracos, os gatilhos defensivos da LIDU. Se o Atlético conseguir aproveitar aquele lado esquerdo, se o Atlético conseguir aproveitar esse cenário de fragilidade, que o time equatoriano ainda não conseguiu ter com o novo treinador, o Marini, cara, pode dar certo. Pode dar certo. Como eu falei, são vários fatores do jogo. Técnico, tático, físico e mental. O mental a gente já comentou. O físico, pode ser que a gente leve uma vantagem sim. O Atlético não vai ter viagem. O Atlético vai ter esse tempo maior para treinar ao longo da semana. Querendo ou não, um time preservado. O LIDU também poupou, mas o Atlético, pelo menos no primeiro tempo, poupa seus principais jogadores contra o Cuiabá. Quesito técnico. Eu acho o time do Atlético mais talentoso. Com jogadores mais propícios a desequilibrar um jogo. Gosto muito do time da LIDU, mas tecnicamente, eu acho que dois se sobressaem ali. A Maridia e o Civa. Mas a gente tem Abner, a gente tem Marcinho, a gente tem Micão, a gente tem Teranj. São jogadores que, o próprio Christian, Thiago Heleno, são jogadores que elevam o patamar do confronto. E a questão tática, a gente vai ver a capacidade do Antônio contra um bom técnico da LIDU também. O Marini é um treinador que fez um trabalho muito bom no Montevideo Torque. E agora chega na LIDU para continuar o trabalho do Repeto, que era um bom trabalho, sabe? Então, cara, cada detalhe vai ser muito importante no jogo. Cada detalhe, a maneira que você entra nas divididas, a maneira que você vai fazer as faltas, a maneira que você vai gritar na cara do adversário. Porque, cara, é um detalhe que vai fazer muita falta a torcida. Imagino que se tivesse torcida, a Arena da Baixada seria o caldeirão que todos estão cansados de conhecer. Isso seria mais um fator muito desequilibrante dentro do jogo. Mas como não tem torcida, a gente precisa se apegar nas pequenas coisinhas. É o que eu vou falar agora, cara. A gente sabe que o gramado sintético, ele não interfere, mas a gente tem que achar que... passar para os caras que interferem. Aquele famoso efeito de remédio, que os laboratórios dão remédio... Eu esqueci o nome disso, cara. Que os laboratórios dão remédio falso só para o psicológico do paciente achar que ele realmente está tomando remédio e assim melhorar. Efeito placebo. A gente tem que fazer isso com o gramado. A gente tem que fazer isso com qualquer coisa, cara. LDO pode não sentir diferença nenhuma no gramado, até porque joga na altitude, a bola corre mais rápido. Assim como falam que a bola corre na Arena. Eu não sei. Mas, porra, se a gente falar que jogar no gramado sintético, porra, pega fogo no pé. E os caras acharem que pega fogo no pé, irmão, a gente tem que se apegar nisso, sabe? Copa é um confronto muito direto entre dois times. Então, qualquer vantagem já te coloca numa posição, assim, de passar à frente. É aquela velha corrida, sabe? Dique Vigarista, corrida maluca, quem chega primeiro. Então, o Atlético tem esse desafio. O Atlético tem condição. O Atlético tem jogadores. O Atlético tem contexto para se classificar. Mas a gente está falando de um Atlético que a gente viu contra a América de Cali, contra a Fluminense, contra a Grêmio, contra o Atlético Aniense, contra a Juventude. E dentro desse cenário todo, a gente tem que apagar os últimos jogos que a gente disputou. Não é exemplo para nada. Não devem ser levados em consideração em absolutamente nada. Então, acredito que o Furacão, ele tenha muita responsabilidade. Porque se passar, vão faltar três jogos para um bi. Mas também é um Furacão que tem muitos compromissos. Certamente tem muitos compromissos. Beleza? Estamos juntando, rapaziada.